Olá, eu sou o Vini e nesse vídeo eu vou te mostrar como configurar as informações de SEO no seu site. Vamos lá? A sigla SEO significa Search Engine Optimization, que em português quer dizer Otimização para Ferramentas de Busca. Essa é uma técnica que serve para deixar as páginas mais atraentes tanto para o Google quanto para outros mecanismos de busca. Em outras palavras, essa é uma técnica que te ajuda a posicionar melhor a sua página na lista de resultados quando alguém faz uma busca na internet. Dessa forma, quando o potencial cliente pesquisar pelo produto ou serviço que você oferece no Google, por exemplo, tem mais chances dele encontrar a sua página. Para aplicar essa técnica na sua página e torná-la mais bem posicionada nas ferramentas de busca, você vai clicar aqui no ícone de engrenagem, em seguida clique em Informações de Site. Nessa guia, você vai encontrar seis opções de configurações para otimizar diversos pontos da sua página. Esses pontos são título da página, descrição, palavra-chave, URL de compartilhamento, imagem de compartilhamento e favicom. Aqui, no título da página, você vai escrever o nome que vai aparecer na aba do navegador quando o visitante fizer o acesso na sua página. Esse nome também vai aparecer no Google quando alguém pesquisar pela sua página. Aqui, no meu exemplo, eu vou colocar como título da página o nome 5 dicas do marketing digital. O campo descrição é utilizado por mecanismos de busca para mostrar a sua página na internet. Como o texto deve ser breve, vou colocar no meu exemplo Descubra dicas imperdíveis de como alavancar o marketing digital da sua empresa. Pronto, essa é a descrição da minha página. Aqui, em palavras-chave, você deve adicionar palavras que tenham relação com o que você está ofertando na sua página. Seguindo o meu exemplo, eu vou ofertar um e-book com dicas de marketing digital. Nesse caso, vou inserir as seguintes palavras-chave, sempre separando elas com ponto e vírgula. Vou colocar marketing digital, dicas, e-book. E também uma dica é sempre colocar o título da página como palavra-chave. No campo URL de compartilhamento, você pode personalizar a URL da sua página para que ela seja visualizada em qualquer pré-visualização criada por sites como Google e Facebook, por exemplo. No meu caso, eu vou simplesmente copiar a URL da minha página e agora vou colar aqui no campo. A opção Não indexar página serve para caso você não queira que ela seja encontrada por mecanismos de busca. No meu caso, eu vou deixar essa opção desmarcada, do jeito que está, porque eu quero que minha página seja encontrada por mecanismos de busca. No campo Imagem de compartilhamento, você pode fazer o upload de uma imagem que vai aparecer como prévia quando o link de sua página for compartilhada em redes sociais. Vale lembrar que a dimensão mínima permitida é de 200 por 200 pixels. Por fim, em favicom, você pode escolher o ícone que irá aparecer na guia do navegador enquanto a sua página estiver aberta, como essa daqui. Depois de clicar em salvar, basta publicar a sua página para conferir o resultado. Viu só como é fácil? Com essas dicas, eu espero que você tenha muitos acessos com a sua página. Bom, eu fico por aqui. Abraços e até a próxima. Abraços e até a próxima.